Eu não entendo porque todo mundo está revoltado comigo. Na verdade, eu fiz uma grande bondade para a humanidade. Aquela garota não prestava. Ela tinha uma alma cebosa, sabe? E se eu não tivesse cortado mal pela raiz, hoje ela estaria por aí fazendo mal às pessoas. Mas a mãe dela não devia chorar por ela, não. Eu sei. Eu entendo que eu arranquei uma parte dela, mas era a parte podre, a parte maligna. Ela era como um câncer. E o câncer a gente arranca pela raiz. E foi isso que eu fiz. A diferença entre eu e ela é que eu arranco o mal pela raiz. E ela fazia o mal florescer. Você não acha? e assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Aquele momento a gente vai segurando a forma de... E aí... E aí... E aí...